O Natsu jogou muito bem contra o Curitiba, teve desgaste, eu não estou inventando Eu não estou falando, nós temos um analista, nós temos um deparando médico, desgaste E o CK dele deu muito alto na terça e na quarta Em momento algum ele foi em dúvida de não jogar Não entendi se ele queria jogar, ou eu falei com ele, eu não falei com ele Ele falou pra vocês? Nós conversamos, vocês viram o treino O grupo treinou bola parada, eu não defini o time Vocês, alguns já cravaram que iam jogar fulano, ciclano e outros, alguns de vocês Eu não entendi porque eu não treinei O Dodô O Dodô está dois meses e meio sem jogar, gente É um garoto, eu não vou fazer isso com ele Tem um futuro brilhante pela frente O Natsu não foi em dúvida, o Natsu fez gol em Curitiba, o Natsu foi capitão do time Deve ter entendido mal a tua pergunta, talvez Bruno José Dois meses sem jogar Machucou contra o Criciúma aqui Pegou o Dengue, teve, infelizmente, ficou bastante debilitado E eu não posso mexer do meio pra frente de um time que fez dois gols em Curitiba Saraiva, Enan, Natsu e Murilo E já vou adiantar Vocês já questionaram por que saiu o Murilo Eu não tirei o Murilo, ia pôr o Dodô, mais um atacante O Murilo não aguentou mais, saiu só tinha um Marlon de volante Vocês tem que entender Eu não invento, sou muito profissional Aí colocamos o Militão no lugar do Murilo que pediu sua saída E graças ao meu Deus e esse time, essa equipe Que merece todo o respeito e todo o torcedor Porque esses jogadores estão dando o seu máximo O campeonato é difícil, já falei pra vocês As mudanças que eu tenho feito Isso aqui vai lá na frente, vai ajudar muito Mas muitas vezes não entendem Tem que ganhar, tem que repetir Mas se o atleta não consegue jogar São seres humanos, gente Não são robôs E o Nados está tendo um desgaste muito grande Porque ele não fez uma mini pré-temporada Ou uma pré-temporada Agora, muito obrigado, Nados O que ele jogou hoje de novo Foi o cara do jogo Como foi em Curitiba Buscando, assumindo responsabilidade Parabenizei ele já no vestiário Como todos Então tem algumas coisas que tem que vocês Tem que rever Porque eu sei como é que é O debate do dia a dia A primeira mão, a notícia, a informação O cavalo vai cair Perdemos pro Brasil de pelotas Aqui dentro de casa Eu já me assou carga Eu não entendi o porquê Eu acho que o trabalho Está sendo bem feito Acho que... Não, acho Tenho certeza de que quando Tiver o plantel à disposição O Botafogo fica forte nesse campeonato Estamos aguardando alguns retornos E... Fiquei preocupado, sim E quando a mídia começa A pipocar, a falar O torcedor vai no embalo Né? A gente preocupa Mas... Se... Eu saísse Eu ia falar pra vocês Fiz um baita trabalho No Botafogo E continuando Vou fazer melhor ainda É isso que eu queria passar pra vocês Pela tua pergunta Sim Por causa do jogo Não, por causa do jogo Carga do jogo Rapaz, olha aqui É que vocês não sei Tem uns que não torcem Não é o teu caso Mas tem gente que torce pra outro time E aí ele vem às vezes Cria uma situação É normal no futebol É na... Na torcida Às vezes o cara vem no campo Pro torcedor contra o time Aí ele vai na mídia Pega alguns detalhes E chama atenção E o cara vem já pra Vai criticar o trabalho E o que eu tô desabafando É porque você faz 1x0 num jogo difícil Começamos 20 minutos sofridos, gente Eu vejo nervoso Que os atletas também tão vendo Alguns divulgaram Que o cavalo vai sair Cara, isso é tão bom Quando eles falaram comigo hoje Nós não vamos Perder ninguém vai sair Mas do 1x0 pra nós Quando nós perdemos o segundo gol E tomamos a virada Não tem como não tá Desabafando Parecia quase impossível Como eu elogiei muito em Curitiba 2x0 O impossível aconteceu Fizemos 2x2 Aí tomamos o gol Bobo hoje E o turno de jogo Você treina, né? Podia, né? Treina nessa jogada A gente vai tomar um contra-ataque A gente vê esse treino Parabéns, tá vendo o treino Isso aí Mas tem uns que não vê o treino Daí, tica Entendeu? E o cara vai nem vale Então o meu desabafo não é Nada diferente do ser o jogo O que que é o jogo? Você toma uma virada Você empata o jogo Você vai fazer a mudança Botar mais um atacante O teu atleta fala Não dá mais pra mim O Murilo, por quê? Olha os jogos Atlético Goianense Aqui com o Guarani Atlético Goianense Vem aqui Vai pro Curitiba Campo pesado, grande Fazendo o que ele fez Hoje de novo Por isso que tem que mudar 2x3 jogadores a cada partida Agora não mais Agora vai dar sequência Então o meu desabafo foi pelo jogo Porque sofri Como eles Todo nosso elenco E como torceu Como sofreu a torcida A torcida queria Acreditou até o final Parabéns àquela torcida Que fica lá atrás Organizada Não desiste nunca Enquanto alguns Hoje inclusive Nós tivemos um atleta Não vou falar o nome Que desabafou na reza Porque também sendo muito Criticado por algumas vezes Deu a volta por cima Isso é exemplo Isso é profissionalismo Esse é o Botafogo Que vai chegar Roberto O Botafogo Nós perdemos o Nazo Lá contra o Berardo Nós perdemos o Júlio César Depois contra o Se eu não me engano Depois do Figueirense É Depois do Figueirense Nos treinos aqui Júlio César Nós perdemos Agora por último Nós levamos Eu levei para Curitiba O Bruno José E o Dodô Sem condições De jogar 90 ou 45 É que perdemos O Rafael no sábado E desmarca a passagem Tudo isso acontece Às vezes Vocês não têm o conhecimento E aí o plantel Vai ficando curto Então você tem que ter O plantel Quando está a toda disposição Fica tranquilo E tenho certeza Que dá para chegar Mas quando não tem Algumas críticas Elas são feitas Sem critério Não estão vendo Que o jogador não está Que não está em condições E aí Que não morre Para frente Essas coisas Tudo Mas só Eu sou muito profissional E eu tenho certeza Do que eu estou falando Porque eu tenho O conhecimento do grupo Por isso que eu falei Quando hoje vencemos Essa partida É gratificante O grupo Elogiar-se Abraçar da maneira que foi Que está no caminho certo E que vai ter ainda Algum tropeço A Série B Quando vocês me perguntaram No começo Pela experiência que eu tenho Em todas que eu trabalhei É esse o campeonato Vai ter altos e baixos E eu Quando nós estávamos bem Quando tinha o eleito Que a disposição Quando ele ficou no alto e baixo Agora por exemplo Dificuldade O Bruno entrou ainda hoje Mas não está no seu ideal Então tem que estar sofrendo O Saraiva ainda está buscando Então tudo isso Não é desabafo Eu estou colocando Porque a gente deve sim Quando começa Mobilizar Uma situação No caso Do comando técnico Comissão técnica A gente tem que se precaver E eu estou tendo Uma resposta para vocês agora De que o Botafogo Está no G4 Onde Muita gente não acreditava Nós acreditamos E nós vamos lutar por isso Agora Vai ter momento Que nós vamos ter Cartão amarelo Como tivemos hoje O Luca não jogou O Ponto Curtivo Não foi o Marlon O Pará não foi o Ponto E assim vai Então é o campeonato Desculpe Eu estava falando demais Mas é hora de Conversar com vocês Para ver que Para ver se A gente consegue ter Um pouquinho de moral A mais para esse grupo Que faz por merecer Porque não é fácil o campeonato E às vezes Sendo criticado Dói muito para eles Você falou agora Um pouco de confiança E o resultado Não estava acontecendo Isso acaba balando um pouco O Nátio até falou Que está voltando aos jogos E está pegando essa confiança De pouco a pouco E crescendo o seu futebol Como é que está O Botafogo Que até você é um líder E os jogadores Tem esse aspecto de confiança Para entrar nessa partida Com aquela Com a confiança em dia Não pode Não deixar na peteca cair E conseguir a vitória A confiança é Que nós estamos tendo Total apoio da diretoria Em termos de trabalho A confiança é resultado Gente Por exemplo Você perde para o Curitiba Da maneira que foi Nós começamos 20 minutos Hoje sofrendo A bola Nós não jogamos Nós estávamos nos defendendo O Oeste pressionando Chegando a cada momento O nosso gol E nos 23 minutos Começamos a equilibrar a partida E conseguimos fazer uma zero Aí sim Quando você ganha A confiança aparece Por exemplo Nós contra o Red Bull Não tenha dúvida Que vai ser um time Que vai tocar bola Que vai ter tranquilidade Vai jogar melhor fora de casa Porque dentro de casa Não é que o atleta Não tem personalidade Ou falta a confiança É que é exigido De fora de campo A torcida exige E o clima criado hoje Da maneira que foi De mudança Um monte de coisa Que todo mundo fica sabendo Gera uma intranquilidade E é normal isso E isso também vai acontecer Para frente Não só no Botafogo Assim o Camargo Brasileiro Ainda falando Até de confiança O Saraiva No começo do campeonato Até na partida contra o vitória Quando você foi questionado O que é não escalar Com o muscular Você disse que é um jogador Que às vezes Falta muito de atividade Como você interpreta Hoje a situação O Saraiva Perder Ele gol de frente Para o goleiro E até a saída dele Chorando agora No fim da partida Está faltando Essa confiança Para o Saraiva Ele ainda não está Confiando no próprio Futebol após a lesão E no geral Sente que o time Agora respira Aliviado Para dar sequência Na competição Tanto pela vitória Dentro de casa E no panorama geral Da série B Respiro Porque toda a imprensa Agora vai falar diferente Vem seu Pronto Então muda O Saraiva Entrou contra o Vitória Fez a diferença Virando o jogo 3x1 O Saraiva Fez um jogo Bom contra a América Numa bola Que ele podia 0x0 Ariscar uma jogada aguda Numa bola de muita velocidade Ele sentiu Só posterior E ficou até poucos dias Sem jogar Então ficou muito tempo parado E quando eu coloquei A primeira vez Eu pedi paciência Ao torcedor Que eu conheço E sei como funciona Por exemplo O atleta que tem A jogada individual E quando ele vai arrastar Ele tem um certo preceio Que essa dor pode vir de novo E tanto é que veio Ele sentiu duas vezes Hoje o Saraiva Está numa situação Um pouco melhor Contra o Curitiba Ele fez uma jogada E fizemos o segundo gol Hoje ele tentou Até um pouco mais marcado Pelo Cicinho Mas a hora que ele perdeu o gol Realmente ele ficou muito abatido E o grupo na oração Reuniu E pediu muito a ele Que ergue a cabeça Que isso acontece Só erra quem está ali Só erra quem tem a oportunidade E chorou muito Estava realmente Num momento muito difícil A gente não é ficar com o pé no dedó Mas o profissional sofre Então você vê O quanto é difícil Um atleta Que não conseguiu fazer um gol ainda Nesse campeonato E tem a oportunidade de fazer E não concluiu Infelizmente Mas o que foi importante do jogo Viramos a partida Conseguimos fazer os três pontos Estamos hoje numa situação Melhor na tabela E que o Saraiva Vai melhorar Assim como os outros Pela força do grupo Como falei que foi na Reza O Carvalho Você já participou De vários objetivos Já Já estevei Já te acompanhando Depois de momentos De pressão E você sempre sentia Tranquilo Antes do jogo Contratar de Coreliência Depois do jogo Contratar de Coreliência Depois do jogo Contratar de Coreliência Hoje você veio Um pouco diferente Querendo falar Querendo se abafar O que é que essa pressão Sofrida nessa semana Te aconendou mais? Não, não comentei Nada Vocês já me incomodam Certeza Agora incomoda o meu time Incomoda o Botafogo Eu entendo muito disso aí É o que eu falei Tem uns Que querem o bem do Botafogo Um no outro não E isso é normal, gente É Na torcida Na arquibancada Na imprensa Antiga Às vezes Um outro Que passou por aqui Não teve sucesso Um treinador Sei lá Entendeu? E eu vim falando Pelo jogo Eu estou sufocado Não é pelo jogo Só isso Bom, Roberto Projetando a próxima partida Difícil Não é Bom Para que Tinha No mercado deles Tivem que Igualmente A volta Dovo Açaí Terão acesso Para a Série A Do campeonato brasileiro Sei que você vai reavaliar tudo ainda Durante a semana Vai estar pensando Esse jeito Eu vou trabalhar Mas já dá para ir começando a pensar Nas dificuldades Mais um Que você tem Os benefícios No campo bom No campo que beneficia O time que gosta da aposta da bola Que gosta de tocar a bola A bola da bola Em França Você já consegue olhar Para o Tagantino? O treinador já tem que começar a pensar Mas amanhã A gente vai pensar melhor Vamos recuperar os jogadores O Bramantino Nesse momento Que você ia da sala Estava perdendo 1x0 com o Guarani Precisa ver como está Bem difícil esse campeonato É um jogo Que realmente O campo dá condições De toque de bola Assim foi contra o Curitiba Um campo muito bom Tivemos um bom jogo Curitiba nós tivemos Melhor posse de bola Mais chutes Tudo mais com Curitiba E perdemos o jogo Hoje não tenho ainda O scout da partida Mas contra o Bragantino Com certeza Agora Não é mais Um jogo em cima do outro Eu tenho tempo adequado Para recuperar todos eles Provavelmente Todos ficam à disposição Com saúde E condições De jogar 90 minutos Então tem essa semana Red Bull E depois o esporte Então agora Primeiramente é trabalhar Pensando no Red Bull E aquele que tiver melhor Com certeza Nós vamos colocar para jogar Mas já Dá para adiantar Mexer o menos possível Na equipe agora Porque tem tempo De recuperação O Cavallo Queria falar sobre a tabela Foi lembrada há pouco Pela CBF E os jogos do Mundo Odeste Caindo Na sexta-feira Com o Esporte Você joga teres em Ribeirão Sexta contra o Criaballo Teres em Ribeirão Se tiver uma infelicidade Teve lesão Curitiba Rafinha Rodrigão E ontem perdeu O Alisson Zagueiro Três jogadores Não sei se tem Toda essa reposição E assim É o Botafogo Aí questiona Por que que Antes da parada Dava bem É porque alguns jogadores Sentiram e não tiveram condições De ficar pronto Para o decorrer do campeonato Agora Até o Bragantino Nós temos uma semana Com o Esporte Mais uma semana Depois vai apertar Vocês viram como é Daí sim É outra história Pode ser repetir Tudo de novo Porque o desgaste Do atleta É muito grande E não dá para correr risco Eu não queria tirar Hoje o Murilo Está bem no jogo E eu queria atacar Um pouco mais com o Dudu Estava 2x2 no jogo Mas felizmente Fomos premiados Com o Pelos no final De um garoto Que também Bruno José Há muito tempo sem jogar O Bruno José Já falei Dois meses sem atuar Uma partida Por lesão E se isso acontecer No campeonato Nós vamos pagar caro Então essa é a preocupação Também Mas o importante é agora Que o Botafogo Faz uma vitória Em cima do Oeste Que o Oeste joga Na Série B Já há muitos anos O time totalmente Entrosado Que é sempre o mesmo time Está sempre Com os mesmos jogadores E que nós vamos pegar Um Bragantino agora Em alto nível E que nós temos Condições de vencer sim Porque agora Essa semana Nós vamos ter muito trabalho Mas vamos recuperar Muitos jogadores Que viram uma batida Muito forte Nesse campeonato De jogos e viagens Roberto Ainda falando Do jogador Felipe Sarai No final do primeiro tempo Quando você perdeu O gol A jogada de Vidal Ele já não vinha Dando muito resultado E ele acabou Perdendo aquele gol E o time Tomou a virada Talvez o seu treinador Teria tirado Ele no intervalo Do jogo Como foi para você Também manter Um jogador E ele No meu modo de ver Ele foi um dos melhores Dos jogadores Com o Botafogo No segundo tempo Qual foi a sua conversa Também com o Felipe Sarai No intervalo do jogo Ele sentou No intervalo Ele sentou isolado Dos outros Eu chamei Ele senta aqui Juntou porque está separado Agora é a hora da amizade Porque ele perdeu um gol Ele está ali Ele entrou Pelé talvez Deve ter perdido o gol também Então faz parte Tomara que nunca mais Perdem Então ele veio Para o grupo O grupo começou A falar com ele Dei moral para ele Que ele tem Bola para fazer a diferença E nós precisávamos O Botafogo Precisa de você Um garoto jovem Mas muito ainda Emocionado Pelo que aconteceu Então se ele fica Com a cabeça naquele lance Ele não vai produzir Aí ele foi esquecendo Aos poucos E não tiramos Porque nós tínhamos certeza Que ali em cima do Zizinho Que é um baita jogador Passou pelo Palmeiras Mas no decorrer Do segundo tempo Ele talvez sentisse um pouco O desgaste De viagem De jogos Mas marcou bem O Saraiva também Agora o Saraiva Realmente no segundo tempo Ele foi para dentro Foi para cima Conseguiu algumas jogadas Achei que o cartão amarelo Para ele Era uma falta A nosso favor Mas tem que ver melhor E dar tranquilidade Naquele momento O que eu tinha que fazer Era dar moral Como o grupo Deu também No geral Para que ele Se recuperasse E agora com certeza Quando você ganha um jogo Da maneira que for Ele também vai ficar mais tranquilo Caval Você falou do calendário apertado De plantela E tudo mais Chegou agora O Diego Você já conhecia Esse jogador Como você pretende Usar ele Até na sexta-feira Você conversou com ele Você conversou com ele Em mente Em campo Façou algumas instruções Estipulado um pouco O que você espera Desse jogador E como usá-lo Agora nessa semana E quando ele pode estrear O Diego Conversamos bem com ele Está realmente Alguns dias Sem trabalhar Já elaboramos um trabalho Vai trabalhar Dois períodos amanhã Um domingo Segunda, dois Terça, quarta Quinta, sexta No sábado Folga, domingo E aí nós vamos Ver a semana dele Como vai estar Pensando ele Para o jogo de esporte Porque é um jogador Que não está pesado O personal de doze É bom Vai depender só De buscar O melhor condicionamento físico E Subuki O Hermes Subuki Já fez uma programação Para ele E a gente vai analisar O dia a dia Se ele der uma resposta Positiva Talvez Contra o esporte Já fique à disposição Da comissão técnica Obrigado 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 Posso fazer mais uma pergunta Pode fazer uma pergunta Então Pode Posso fazer só uma pergunta Mas é Roberto Eu tive uma oportunidade De perguntar ainda Quanto ao Darman Era seu austríaco Do seu braço direito Como que você está se sentindo Sem o Darman no trabalho E se você pretende trazer Um outro auxiliar Para te ajudar O Darman é um grande profissional Além de tudo É meu amigo Além de tudo É amigo Da família A gente se conhece bem O Felipão Mas ele teve uns problemas Para resolver Achou melhor Ficar esse tempo Agora parado E falei com ele Inclusive Ancião Por telefone Outro auxiliar Eu estou muito contente E feliz Pelo que traz Informação O Gustavo Além de ser auxiliar De campo É um analista De desempenho Que traz Informações Todas corretas E nesse momento A gente não pensou ainda Estou muito satisfeito Com o Gustavo A última para finalizar Mesmo Ali na hora do gol Rafael Costa Deu um abraço Daquela questão Técnico familiar Como que você vê Essa relação Do jogador E treinador E esse desabafo Seu hoje Quando o atleta Faz o gol Aquele banco Nosso Aí vocês veem Como a gente Tudo que eu fiz Mexia Eu sempre falo Hoje não parece Eu estou muito feliz Porque eles estão entendendo E um ajuda o outro Com banheirismo Assim como de tudo Todos têm condições De atuar E todos estão preparados Então quando o Rafael Faz o gol Naquele momento O pé Onde muita gente Uns fecham o olho Outros ficam de costas Outros não querem ver Que é um momento De muita atenção E o Rafael Como sempre É um grande artilheiro Hoje é artilheiro Com os gols Fez o gol E foi ali Para o nosso banco Isso é muito bom Abraçar os jogadores Inclusive eu Dei um abraço Ele muito apertado Porque estava precisando Desse abraço Aí